Olá, boa noite. Estamos de volta com o repórter NBR e as informações do Poder Executivo Federal. O governo apresentou esta tarde o novo modelo do ensino médio. Ampliação da carga horária, implementação da escola integral e flexibilidade do currículo são algumas das mudanças. A repórter Luana Karen tem os detalhes ao vivo para a gente, direto do Palácio do Planalto. Boa noite, Luana. Olá, José Luiz. Boa noite. Boa noite a todos. O novo currículo do ensino médio, como você disse, será flexível, com disciplinas obrigatórias e optativas. Na prática, os alunos vão estudar as mesmas disciplinas durante o primeiro ano do ensino médio até a metade do segundo ano. A partir daí, os estudantes vão poder escolher qual caminho seguir, quais disciplinas com que eles mais se identificam ou quais disciplinas aquelas que fazem mais, tem mais correlação com o futuro profissional que esses estudantes pretendem seguir. A partir daí, as áreas de conhecimento vão ser divididas em linguagem, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e formação técnico-profissional. Português e matemática continuam sendo disciplinas obrigatórias nos três anos do ensino médio, assim como o inglês, que não era obrigatório e passa agora a ser uma exigência. O novo ensino médio também vai ter aumento gradual da carga horária e uma política para incentivar a implementação de escolas em tempo integral. A meta é que, até 2018, 500 mil alunos passem o dia na escola. Isso é mais do que o dobro do que se tem hoje no país. Para conseguir atingir essa meta, o governo federal vai destinar um bilhão e meio de reais para os estados. Para o ministro da Educação, Mendonça Filho, no novo ensino médio, o protagonista é o estudante. O novo ensino médio tem como pressuposto principal o protagonismo do jovem. É muito comum, quando nós conversamos com um jovem do ensino médio, ele colocar que aquela escola não é a escola que dialoga com ele, que contraria o seu projeto de futuro. E aí é que nós destacamos a necessidade de que o foco do ensino médio seja no projeto de vida do aluno, do jovem. A autonomia para que o aluno escolha diferentes trilhas acadêmicas e profissionais. E, ao mesmo tempo, facultarmos ao estudante a formação técnica profissional na carga horária do ensino médio. Fato este que não é possível, de acordo com a arquitetura legal existente, na base legal do ensino médio. O presidente Michel Temer também defendeu que o novo ensino médio vai focar no desenvolvimento individual de cada aluno. Ela deve servir, sem dúvida alguma, ao pleno desenvolvimento da pessoa humana, o que requer darmos aos jovens opções curriculares e não imposições curriculares. Ela deve servir ao preparo para o exercício da cidadania, o que nos impõe, por exemplo, combater a evasão escolar que assola o ensino médio. Ela deve também servir à qualificação para o trabalho, o que recomenda à escola disponibilizar uma opção de formação técnica e profissionalizante, que também se institui neste dia. Como venho dizendo, ao longo do tempo, não estamos perseguindo nem o Estado mínimo, nem o Estado máximo. Precisamos de um Estado eficiente, aquele que seja capaz de prestar serviços de qualidade à população. E, evidentemente, esse novo currículo, esse novo plano do ensino médio, visa exatamente a eficiência de natureza educacional. O presidente Michel Temer também garantiu que não haverá redução de verbas para a educação. No nosso governo não haverá redução de verbas para a educação. Em momento algum nós faremos isso. Nós sabemos qual é a nossa responsabilidade fiscal e que a responsabilidade social caminham juntos. Se, de um lado, nós temos responsabilidade fiscal, que importa numa austeridade, por outro lado, nós temos que ter responsabilidade social, ou seja, voltar os nossos olhos para a educação. Os empregos formais destinados a pessoas com deficiência cresceram mais de 5% nos últimos dois anos. E, para garantir que este número aumente ainda mais, está sendo realizada em todo o país a semana de mobilização para a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Eliel trabalha há 11 anos neste supermercado de Brasília. Foi por meio da APAI, uma rede de atendimento a pessoas com deficiência, que o rapaz foi indicado para o seu primeiro emprego, empacotador, serviço que exerce com muita dedicação. De acordo com o último censo de 2010, realizado no país, existem hoje 45 milhões de brasileiros com pelo menos um tipo de deficiência. E para garantir a inserção destas pessoas no mercado de trabalho, o governo criou a Lei das Cotas, que em 2016 completou 25 anos. A legislação determina que empresas com mais de 100 funcionários reservem de 2% a 5% das vagas no quadro efetivo para pessoas com deficiência. Esta gerente de recursos humanos conta como é importante dar mais visibilidade a este público. Tem lojas que a gente tem, por exemplo, o número X de cota, e a gente consegue colocar até um número a mais, porque a gente sabe a importância de dar um emprego para uma pessoa que ela não é reconhecida lá fora e não é vista como um profissional adequado para estar trabalhando. De acordo com o Ministério do Trabalho, o número de empregos formais destinados a pessoas com deficiência cresceu 5,75% no ano passado. São 22 mil empregos a mais com relação a 2014. E para garantir que este número continue crescendo, está sendo realizada em todo o país a Semana de Mobilização para a Inclusão de Pessoas com Deficiência e Reabilitados pelo INSS no mercado de trabalho. São atividades para marcar o dia D da inclusão social e profissional de pessoas com deficiência, lembrado nesta sexta-feira. O governo federal tem investido muito em políticas públicas para dar visibilidade para a pessoa com deficiência. Sem o envolvimento de todo mundo, sem o envolvimento da sociedade, das entidades de e para a pessoa com deficiência, dos outros órgãos governamentais, da educação, da saúde, dos direitos humanos, sem os estados também, que é fundamental, porque a política é feita na ponta. Se os estados também não se envolvem e os órgãos do estado e a sociedade, é impossível a gente conseguir um objetivo que a gente tem, que é tão grande. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou às oito da noite na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Tchau. 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 Tchau.